Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Nesse último domingo, durante a Corrida do Amor, uma rústica de 5 km beneficente em favor da ONG Amor, eu encontrei o atleta, o Sr. Jorge Engers, que me contou um pouco da sua trajetória como atleta de corridas de rua, na qual ele participou de diversas provas, como a Corrida Internacional de São Silvestre, como a Maratona de Porto Alegre, mesmo antes de ser denominada Maratona Internacional de Porto Alegre, inclusive vencendo várias dessas provas. Fique então agora com o Sr. Jorge Engers, que vai contar um pouco da sua trajetória como atleta de corrida de rua. Vamos então falar sobre a Maratona, que mesmo que o pessoal não sabe, quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu na minha idade comecei a correr com 16. Quando eu estava com 20 anos, em 1977, me encorajei no centro, eu fui na primeira Maratona em Porto Alegre, com os 42, 195 metros. Lembro até hoje, na ocasião, lógico, eu treinava bastante também, e aqui é uma ocasião da Vila Pro, o quarto convocado. Aí a Sojipa me convidou, na época, para me correr para eles, naquele ano de 1977, e eu falei com o Flores, que era técnico na época do pessoal da Sojipa, e até falei para o Flores, lembro até hoje, assim, eles teriam uma testemunha. Eu cheguei e falei para ele assim, pô, Flores, mas tão fácil correr uma maratona, fiquei em quarto lugar na minha primeira, aí estava o seguinte, vou treinar para 78. Aí eu disse assim, até lembro que eu falei para ele assim, foi tão fácil, que eu vou correr para ganhar. Isso realmente aconteceu, eu repalei isso aí, vou correr para ganhar em 78. Aí vim para o Pós-Fundo, comecei a treinar, ele mandava algumas planilhas, aí eu tinha mais a... A gente, como eu corri a São Silvestre, várias São Silvestre, e na ocasião tinha aqueles seminários internacionais de atletismo, então a gente convivia com muitos atletas de elite, conversava com muita gente, então a gente aprendia. Um pouquinho de cada um, a gente ia aprendendo. E aí comecei a treinar para a maratona. Era um treinamento duro, eu fazia semanal, se por semana eu fazia dois treinamentos de 20 quilômetros em estrada, estradão, estradão de capizão, lembro que eu fazia os 20 quilômetros num peixe de 3 a 45, poxa vida, 3 a 45, correndo treinando, era forte, mas eu não sentia, imagina também, 20 anos, né professor? Hoje eu estou com 62, e continua forte, imagina o contrário. Então quando eu lembro assim, nos meus 20 anos, era uma piada em relação a hoje, aí comecei a treinar, aí tinha, na ocasião, tinha o Verzeleto, que era secretário de esporto, e ele tinha um amigo dele, que era o Rui Barbizan, e lembro que o Rui Barbizan me convidou para me dar umas dicas, alguma coisa assim, para correr essa maratona. E aí um dia ele me chamou na casa dele, e disse assim, vem cá Jorge, vai fazer um treino aqui hoje, para você realmente, vai conseguir correr essa maratona. E aí eu fui, chegando na casa do Rui Barbizan, tinha um rolo, e uma bicicleta. Eu lembro, o que é isso, eu não sou ciclista, eu vou correr uma maratona, então vamos ver. Ele mandou eu subir no rolo, e fazer 10 quilômetros, sabe, no meu máximo, 10 quilômetros. Ah, subi para cima daquele rolo, imagina né professor, se correr no dia, eu fazia bem. Só que quando eu pedalei, 3 quilômetros, minhas pernas pareciam que dobraram, então não, isso que é isso, mas eu continuei, 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 e fiz os 10. Lembro, até hoje eu lembro daquilo ali, que quando eu saí de cima da bicicleta, eu caí no chão. Eu simplesmente, amortecido as pernas. Aí o Rui Barbizan chegou e me falou, o que é que tu precisa numa maratona, Jô? Perna. Aí eu associei naquele ano, ciclismo de bicicleta. Eu fiz os dois. Fiz os dois e fui treinando. Aí chegou a 78, o dito dia da prova. Foi tão fácil correr a maratona, que eu lembro assim, que poxa vida, hoje eu fico no risco de maratona, eu me apavoro, não sei como eles aguentam correr, mas eu corri tão fácil. Eu fiz um pace, eu fiz um pace de 3 em 30. Quando nós íamos voltando, na prova, deu um acidente na época, na Avenida Sus Brasil, era Sus Brasil, não lembro o nome, que a chegada era na Sojipa, e nós tínhamos que fazer um desvio. Então deu mais. Eu fiz 2 horas e 35. Até na época, a Federação Atlética ficou assim, para poder homologar o tempo, mas ficou com 2 horas e 35. O oficial 2 horas e 35. Mas eu corri fácil, muito fácil. Eu cheguei, então quem tirou o terceiro lugar na época foi o Acamo Camões, que depois daquela maratona, passou a ser a maratona de Porto Alegre. E daí o Camões ganhou, a primeira. Então, na realidade, a minha não foi ainda de Porto Alegre, mas foi a que antecedeu a de Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, a prévia do nome. E saía no quê? Nós tínhamos o campeonato estadual de atletismo, tinha a maratona. Depois teve a maratona de Porto Alegre, e daí, está hoje, o sucesso, a prova, a prova. Então, mas é mais ou menos, essa aí a história. E aí seguiu no atletismo sempre? Nunca parei. Nunca parei. Nunca parei. E assim, sempre corri. Depois as provas curtas, rústicas na época ali, eu lembro que foram inúmeras que eu ganhei. Eu terei, parece que foi muita prova, corri muita prova, e continuei até hoje correndo. Hoje o meu maior adversário é, professor, sabe qual é que é? É a lesão. É, é verdade. Não, porque a idade não vem sozinha, então a lesão me incomoda. Mas agora imagina se o senhor não tivesse esse período todo de atletismo, como o senhor estaria hoje? A gente não dá para ficar saudável para caramba. É isso aí. E feliz. E a gente vê todo esse pessoal correndo hoje, todo esse calor, essa coisa toda. Que bom que aumentou, né, a participação em corrida. O próprio público, assim, mudou bastante. Antigamente, quem corria era só homem, né, era só homem que corria. Mas mulher não estava. E as nossas provas aqui, no máximo, quando estava bem, era sem atletas. É isso aí. É isso aí. E hoje a gente vê todo mundo correndo, todas as classes, somos todos amigos, todos assim. Então, acho que... Que ótimo. Isso é muito bom. É muito gratificante. É isso aí, né, professor? E temos aqui também o professor hoje com o canal dele divulgando isso aí para nós, né, professor? Isso aí é muito bom. É isso aí. Obrigado, professor. Até mais. Então, gostaram da entrevista? Esse foi o senhor Jorge Engers, atleta veterano corredor de rua de Passo Fundo, em atividade até hoje e ganhando provas em suas categorias e subindo ao degrau mais alto do pódio na categoria na qual ele compete. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, ligar a sinetinha, deixem seus comentários, indiquem esse vídeo para os seus amigos e peçam para que eles também se inscrevam no canal para nos ajudar a contar a história de corridas de rua de Passo Fundo e região norte do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor!